Fala pessoal, estamos de volta aqui, já rodou a nossa análise, vou ver aqui em resultados, clicar com o direito Veio aqui em mensagem do solver, nossa análise levou 3 horas e 6 minutos para estar rodando Temos aqui, atenção, eu limitei ela aqui em 180 MPa, como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, cliquei com o direito, editar definição Opções de diagrama, valor, esse aqui é o padrão, aí você clica e coloca a opção de 180, porque 180 é o limite da solda Posso vir aqui em tensão, clicar com o direito, recorte ISO Temos aí, as extensões estão altas aqui na região do mancal Mancal e eixo Embaixo está um pouco alto, não, é 90 MPa, para 3.000 kg Aqui também um pouquinho alta Aqui Dois parafusos de fixação Está fechando o recorte ISO Deslocamento que está sendo o nosso gargalo 29 mm, ele aumentou 10 mm, por que que ele aumentou? Vamos vir aqui em animar, para a gente ter uma visão do que que aconteceu Quando a gente travou o furo lá, ele restringia mais, como aqui é um ponto de fixação, a chapa trabalha um pouco mais E tem também um pouco de trabalho aqui, né, por parte dos mancais Que lá ele estava todo colado e aqui ele está só parafusado, né Então é isso que acontece 29 mm, estamos aí com o dobro da norma Tipo, no 4, quase 15, nós estamos com 29 Posso vir aqui em resultado, clicar com o direito Listar Definir plotagem de verificação de pino parafuso Dou ok Ele vai me trazer aqui os parafusos Prefiro a outra opção Então aqui ó, estou com 16 parafusos com ressalvas Ou seja, eles não passaram Aqui é os parafusos do mancal Fator de segurança, 1.4 1.1 1.1 1.33 1.34 E o pior caso está aqui embaixo 0.75 Então esses parafusos não passaram Estamos com 32 parafusos aqui aprovados Sendo que o pior caso dele vai ser esses dois aqui Ó, 49 Fator de segurança 13 7.65 Que é aqui onde vai sofrer o maior momento Quando tiver a força para cá Então a gente tem que analisar esse pior cenário Porém quando esse cara aqui estiver Rotacionando para cá 90 graus O pior cenário vai ser esse cara aqui Ele vai estar com 7 Do mesmo jeito Então aqui dá até para baixar E para o parafuso Para o 8.8 5.8 Mais ou menos Então o parafuso aqui Ainda estamos com alguns parafusos reprovados Uma das soluções aqui é Aumentar a quantidade de parafuso Ou aumentar o grau do parafuso Aqui já estava com o parafuso 10.9 Se não me engano o próximo é 12.9 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 12 vezes Ela é 1080 900 mais 20 Mais 900 vezes 1.2 Seria 20% mais resistente Eu acredito que o melhor aqui mesmo é Aumentar a espessura e usar um M12 Um M12 10.9 Estamos aumentando a área e aumentando O grau do parafuso Uma outra coisa aqui que nós temos que estar observando é O mancal Então eu vou vir aqui em resultado Definir pontagem de tensão Opções avançadas Mostrar a plotagem apenas de entidades selecionadas Eu viro aqui nos corpos Vou estar selecionando o mancal E o eixo E o mancal inferior Ok Vou vir aqui em visto explodido E vou explodir Vou ficar mais nítida a visualização Vou atualizar aqui que eu acho que o mancal sai Um pouco pesado Normal Deixa eu vir aqui para modelo Pronto Agora mostrou Eu venho aqui em resultados Clico Ele está dando esse erro aqui porque eu explodi E está pedindo para atualizar a maia Não precisa fazer nada disso Aqui Estar forças resultantes Força de corpo livre Eu vou vir aqui no mancal Nessa parte Nessa Nessa Parece aqui não Na face Que as faces que estão travadas rígidas Aqui Vou Exibir força Atualizar Então Aqui eu tenho as forças No mancal Na parte superior Nós temos 9,42 Expand a quarta 94.200 N No eixo X No eixo Y 25.000 No eixo 25.000 N E embaixo Ele se opõe O binário Ação e compressão Quando aplica a força Para cá Ele está puxando o mancal E aqui ele está comprimindo o mancal Aqui embaixo Aqui eu tenho 114 114.000 N No eixo X E 64.000 64.000 N No eixo Y Então eu preciso de um rolamento Que suporte mais de 114.000 N E um rolamento Para suportar Estes 64.000 N Aqui Então seria 64.000 Mais 25 E um rolamento Para pelo menos Os 89.000 N Por que? Porque aqui em cima Vai um rolamento E aqui embaixo Vai dois Eu tenho um rolamento Compensador Que ele preveu Desalinhamento E está aberto aqui Eu estava procurando Já E eu estava Procurando Com base Nas medidas Dos mancais Vou demorar um pouquinho Então aqui Eu tenho o mancal inferior O mancal inferior Ele é um mancal Com Ficar aqui Um dimensão inteligente Cheio de nove horas Não quer Dimensão de referência E agora fui Ele é um mancal Para um rolamento De 125 E ele prevê Uma altura Aqui De 23 125 Com a altura De 23 E aqui É um mancal É um rolamento De 110 Com a altura De no máximo 19 Mas não pode ser isso Se não Pega um rolamento Aí vai aqui Aqui vai um rolamento Autocompensador E aqui vai um outro De agulha Para carga Axial Que seria Esse aqui É um rolamento Autocompensador Ele Corrige Desalinhamento E esse Cara aqui É o rolamento Para carga Axial De escora Então ele É um rolamento Aqui para Compressão Então quando ele Tiver na tração Compressão Lá Quem vai segurar A carga É um rolamento Desse modelo E quando ele Tiver Sonaxial É esse Cara aqui Então eu preciso De um rolamento Desse aqui Para suportar Os 90 mil Newton E um desse Aqui para Mais de 114 Para dimensionar Rolamento Tem os livros De elementos De máquina Aí tem os fatores Que você multiplica É um fator de segurança Para estar Escolhendo o rolamento Você nunca vai pegar Que nem aqui A gente tem uma reação De 114 mil Eu não vou pegar Um rolamento De 114 mil Tem que ser um rolamento A mais Eu estou olhando Aqui no catálogo Da SKF Eu tenho Um rolamento De 125 Porém Eles são Maiores Que 23 Eles são 31 mil Então quatro Modelos Aqui É 31 228 Mil Estou usando Fator 2 Porém Eu vou vir aqui Enrolamentos Deixa eu ver aqui Se Se o de esfera Tem menor Às vezes O de esfera Tem menor Ó Diâmetro externo Vou colocar aqui De 100 Até 125 Pra mim Ver aqui O que Que tem De 125 Tudo baixo A carga Até tem 14 mil Isso é muito pouco Tem que ser o de rolo Mesmo Vou voltar Rolamento de rolo Rolamento de rolo Compensador de rolo Diâmetro externo 110 A 125 Aplicar Então aqui seria Esse cara Aqui É o Alamento Para alto giro O equipamento Ele vai trabalhar Tranquilo Diâmetro de rolo É o diâmetro do furo Diâmetro externo Largura Traz os dados Os dados dele Aqui Aqui tem a opção De estar baixando Ele Solidworks Maior ou igual 2016 Eu vou baixar ele Eu vou baixar ele Baixo o rolamento E aqui Eu vou baixar o pdf Agora Eu vou procurar aqui O rolamento axial O rolamento O rolamento axial Diâmetro externo É 110 Ó Eu tenho esse cara Aqui ó 110,19 Cargo estático 146 É o menorzinho Vai ser esse aqui Que eu vou estar utilizando 110,51 117 Deixa eu só ver Qual que eu tenho Aberto aqui Esse que eu tenho Sempre no alto Nossa, o nome desse Que trabalha tranquilo Esse é o menor 119 É o menorzinho O próximo aqui É 27 Eu teria que aumentar 7 no mancal Só que eu tenho que limitar O diâmetro do furo Deixa eu ver Uma outra coisa Aqui Que eu não peguei Qual que é o diâmetro Desse eixo 80 O diâmetro do eixo É 80 Deixa eu ver Aqui embaixo Ele está meio bugado 70 A parte de baixo Aqui está com 70 E aqui está com 80 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 Vamos voltar lá O diâmetro do furo 70 o diâmetro externo que eu vou colocar de 100 até 120 eu quero ver se ele vai achar alguma coisa precisar de um 70 aqui nós temos 75 provavelmente vai ter que mexer no eixo o menor aqui é o de 19 só que é um eixo mais grosso queria mexer na ponta do eixo e subir ela para 85 não dá porque o outro lá já tem 80 aí não passa esse aqui acho que é duplo deixa eu ver de 100 até 110 bom eu tenho aqui 170 mais 27 vai ser o menor né o número de escora dupla de escora dupla ele vai ser até mais alto o número de escora dupla que ele vai ser mais alto vai ser de escora simples mesmo eu vou vir aqui rolamentos rolamentos de rolo rolamentos de rolo rolamentos de rolo compensado aqui é o outro externo 125 vou colocar aqui de 110 até 130 aqui o meu eixo está com 80 aqui o meu eixo está com 75 aqui o meu eixo está com 75 aqui o meu eixo está com 75 do 100 aqui o meuõe e aqui diminui um pouco o eixo para colocar essesGoods Olha melhor aumentar o 보면al do que que diminui o eixo e aqui tem que diminuir um pouco o eixo para colocar esses enrollment é melhor aumentar o banco que diminui o eixo é melhor aumentar o banco do que diminui o bandente Vamos pensar aqui, tá muito alto, 27, 27, 19 lá. Então aqui pessoal, eu vim aqui e limitei o diâmetro do furo em 70, e eu vou estar utilizando esse cara aqui, que é o menor, eu não preciso mexer muito no mancal, eu tenho que diminuir 5mm o furo, e eu estou com a carga estática boa, 160, não dá um fator de segurança bom aí, quase o dobro, então, eu vou abrir esse rolamento aqui, eu vou vir aqui em download do PDF dele, vou vir aqui no CAD, Solidworks maior ou igual a 2016, vou baixar o CAD dele, para eu poder fazer a alteração no mancal. Aqui no rolamento de autocompensado, eu limitei o furo a 80, e as opções que ele me deu aqui são essas, eu vou pegar esse cara aqui de 140, com a altura de 33, é o que eu vou precisar mexer menos no mancal também. E aí aqui, ele tem uma legenda aqui ó, item popular, alto nível de disponibilidade. Então aqui eu estou com 270 kN, sendo que a nossa reação lá era 114, não preciso falar mais nada aí, o fator de segurança aí tá bem alto, mais que 2. Eu vou fazer o download do PDF, e baixar o modelo CAD. Vou mostrar tudo, esse aqui eu vou mostrar numa pasta, eu vou excluir esse aqui, esse cara aqui eu vou excluir também, esse aqui eu vou extrair aqui, esse cara aqui, eu vou extrair para a pasta, vou excluir esse cara, vou excluir esse, esse aqui ó, extrair para a pasta, então eu estou aqui com os dois rolamentos, 51,214, vou ligar a pasta dele, vou excluir esses dois, aqui que eu vou vir aqui agora, eu vou ajustar o mancal, montagem, vou pegar o montagem, vou dar um giro de 90 graus nele, aqui no ix, acerto no z, vou inserir esse aqui, aqui no ix, vou selecionar o componente de novo, procurar, vou botar aqui, tá aqui, assemble, virar no z, trombone, aqui no z, vou ir aqui, então estou aqui, com meus dois rolamentos, pesado por conta da, da simulação que está aberta, e vou fechar essa, simulação aqui pra eu poder tá mexendo em um mancal recolher, atualiza, atualizar todos os componentes salvar, tá dando um erro aqui na malha, foi quando eu abrir a vista explodida, tá fechando tá pesando aqui, vou fechar também, deixa os dois mancal e os meus enrolamentos aqui só isso aqui só salvando, fechando, deixa com a montagem no mesmo e abrindo de novo que é bug do de um sódio do outro, abrir recente, então aqui eu vou estar encerrando a aula por aqui mesmo eu volto na próxima aula ajustando o mancal, beleza? um abraço e até o próximo aula